Música Fala galera, sejam bem vindos ao canal oficial de Reacts aqui da Laude Se inscreve, deixa o seu like e bora pro vídeo O Lucas, ele meio que tava na cabeça dele nessa festa Isso é um desabafo que ele fez depois Mas enfim, o Lucas ele fez um desabafo depois Explicando que essa festa pra ele era uma festa muito simbólica Por que? O Lucas com certeza estaria no paredão de terça-feira A menos que por um milagre ele voltasse no bate-volta Mas ele nem tava contando nem com a sorte mais, tá ligado? O Lucas ele tava tipo assim, ó Focado em aproveitar essa festa Porque pra ele, ele já ia sair Porque o que que acontece? Pra quem chegou no Big Brother mais recentemente O Lucas ele teve muitos desentendimentos Ele não teve uma grande treta oficial que cancelou o Lucas Ele foi de pessoa em pessoa sendo irritante Um total de pessoas se irritaram até demais dele Esse total de pessoas espalhou essa irritação pra outras que compartilharam da dor E todo mundo cancelou o Lucas Foi basicamente isso que aconteceu Poucas pessoas ouviram o Lucas nesse rolê O Lucas errou de fato, ele assumiu o erro dele Ele pagou pelo erro dele muito, muito, muito mais do que ele deveria E enfim Depois de tudo isso Ele ainda continuava sendo, sabe Chuta cachorro morto Ele continuava sendo chutado Depois de todos os erros dele E enfim, sofreu diversas humilhações por parte da Carol Ou de diversas humilhações por parte da Lumena Enfim Rolaram muitas humilhações nesse rolê E aí Ele virou E falou pra ele mesmo É o seguinte Essa é a sua Essa é a sua última festa Ninguém nessa casa gosta de você Provavelmente o Brasil tá ponto com você pelo que você fez Isso é a cabeça do Lucas, tá? Então faz o seguinte Essa é a sua última festa Você vai ser você 100% Você vai aproveitar, você vai se jogar Você vai viver essa festa E foda-se Porque essa é a sua última Essa é a cabeça do Lucas na festa Chegou Taiga, existe a chance do Lucas ter realmente problemas com bebida alcoólica? Talvez Mas nessa festa ele tava zero agressivo Tá ligado? Ele tava a moda dele curtindo Então tipo assim Se realmente existe algum problema com bebida alcoólica É num certo nível que ele não atingiu nessa festa Tá bom? Enfim Eu só tô pontuando isso Vai fazer sentido mais pra frente É... O Lucas ele... Depois ficou bêbado Tarará Tava conversando e tudo mais E ele e o Gil deram um beijo Tá ligado? E assim Não rolou assim No dia da apresentação Nunca rolou um momento Vamos falar sobre a nossa sexualidade E avisar todo mundo Tiveram algumas pessoas que Contaram de... Na lata Tiveram pessoas que contaram aos poucos Por exemplo O Gil falou Eu sou gay Não sei o que A Lumena Ela contou que ela já ficou com mulheres Então você vai entendendo por aí Nunca houve um momento no Big Brother Onde cada um passou Oi, eu sou a Thaís Eu sou hétero Oi, eu sou o Phil Que eu sou bi Oi, eu... Não, eu sou... É... Não, o Phil que não é bi Eu acho Mas enfim E por aí vai E assim O beijo foi lindo Ninguém pode falar Que teve beijo mais bonito Porque a gente teve um beijo de assédio Né? Do acrebiano Coitado A gente teve um beijo Mó xoxo da quinta série De Thaís e o Phil E de repente Finalmente nós tivemos um beijo De respeito nesse Big Brother Porque foi um beijo Um beijão de quem queria Tá se beijando, sabe? E outra Foi um beijo Que assim Não é qualquer um Que consegue fazer um beijo Na amizade E com maturidade Como eles fizeram Assim É claro que a gente não pode Afirmar 100% Que foi na amizade Porque depois rolou um clima Assim, né? Mas aí é a gente tipando Teoricamente foi um beijo Teoricamente foi um beijo na amizade Coisa que Thaís e Phil Que dois héteros muito maduros Não conseguiram ter E eles tiveram sim E não só tiveram Como ainda teve A amiga que entrou no meio Porque depois virou um beijo Triplo com a Sarah Foi muito engraçado Foi um momento muito genuíno Foi um momento muito feliz Foi um momento muito lindo Tá ligado? Foi o beijo mais real Desse Big Brother Com certeza Quando o pessoal em volta Viu Aí o bagulho esquentou Porque aí A fiscal de sexualidade Conhecida também como Lumena Foi fiscalizar A sexualidade de Lucas Porque assim Como assim? De repente virou bi? É porque quer chamar atenção, né? E aí Enfim E aí a Lumena começou A questionar a sexualidade do Lucas Começou a apontar o dedo pra ele E não só ela Várias pessoas do Big Brother Começaram a fazer N discursos de bifobia Que pra quem não sabe O B do LGBT É... Eu não posso levantar essa bandeira Pessoas bis que estiverem no chat Por favor Expliquem muito melhor do que eu Mas a bifobia Ela é muito comum Justamente porque Você não é nem hétero Nem gay Então você fica ali No meio do caminho Às vezes o gay Pode desconfiar Da sua levantação de bandeira Às vezes o hétero fica Não era gay Não era gay Não era gay E você fica ali Naquela situação E as pessoas bis Sempre relataram Que essa é a situação Mais desconfortável pra eles Que é perder a credibilidade De ambos os lados Que ele mesmo tem Que é tanto o lado hétero Quanto o lado gay Então... É... É isso Basicamente Não levantando a bandeira de ninguém É claro Mas acontece bastante esse caso E a Lumena Que é uma verdadeira Fiscalizadora De sexualidade Ela deveria saber Sobre a bifobia Não é mesmo, Lumena? Ficamos muito decepcionados Pra ela o B é de biscoito mesmo Mas enfim E aí Ela Ela que também é bi Por sinal Começou A apontar o dedo pro Lucas E falar que Ele só tava fazendo aquilo Pra não sair no paredão Que ele só tava fazendo aquilo Por visualização Que taraná 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 É... Inclusive Teve um momentinho Que eu gostaria de pontuar Este momentinho aqui Rapidinho pra vocês Porque o beijo do Lucas e do Gil Diferente do que algumas pessoas pensam Ele não foi um beijo pontual ali E acabou Eles ficaram tipo assim O Lucas mesmo virou depois do beijo E falou Eu não quero que isso acabe aqui É... E depois eles ficaram de amorzinho Tiruru, tiruru E coisa e tal Então... Eles... Tavam até no quarto Abraçadinhos uma hora E aí o Rodolfo Também conhecido como ex Da Rafa Kalim Ele entrou no quarto E pediu pra não ficar de tititi Agora Deixa eu te perguntar uma coisa Quando a Carol com o Caio Acrebiano Estavam beijando De forma extremamente nojenta E desconfortável Alguém reclamou do tititi deles? Não, né? Ah, tá Só pra pontuar rapidinho Porque o tititi deles Foi bem nojento por sinal Então vamos lá Voltando, né? Voltando É... Depois desse beijo E de toda essa treta Muita gente Apontou o dedo pro Lucas Muita gente Ficou falando Que era por atenção Que ele não queria isso E... Não, porque eu soubia Não faz a tal Mas porque eu soubia Não sei o que Não precisa Vamos ficar... E agora vamos lembrar Mais uma vez O que eu falei pra vocês Sobre a mentalidade do Lucas Nessa festa O Lucas Ele já tava extremamente Sobrecarregado O Lucas Ele já tava Numa situação Meio Momentos finais No Big Brother Porque ele tinha certeza Que ele ia sair E principalmente Ele deu esse último momento Ele se permitiu Se 100% ele Nessa festa E... Vocês sabem Como é a personalidade Do Lucas E como é uma personalidade Forte e difícil De ser aceita Todo mundo que tem Uma personalidade Um pouco fora da curva Vai viver isso E a maioria das pessoas Tem E isso é muito engraçado Porque sempre a minoria E a maioria Mas enfim É isso É... Quando ele foi Rechaçado Pelo beijo E por Querer chamar atenção Só por ter beijado o Gil Que ele tava gostando Pra caramba Ainda por cima Ele não aguentou Ele não aguentou Muitas pessoas Tentaram falar com ele A Camila de Luca Ficou numa situação Meio assim, né? Porque Ao mesmo tempo Que ela apontou o dedo Pra ele Ela foi uma pessoa Que realmente Queria muito Que ele ficasse Gritou com ele Pra ele ficar Né? Além dela A Juliette também Tentou muito fazer ele ficar Enfim Algumas pessoas Tentaram conversar com ele Pra ele não abandonar O programa Mas O Lucas não aguentou mesmo E aí Depois desse acontecimento Que foi Que ele saiu Do Big Brother Tá ligado? Então foi mais ou menos Essa situação Depois que ele saiu É... Ele... Ele foi super bem recebido A quebrada gritava Pra receber ele Foi uma parada Muito linda Assim Ele foi recebido Com muito amor Mas Enfim Eu ainda acho Que foi um erro Sei lá, velho Tipo Ai Pra mim O Boninho Tinha que ter parado Na porta Quando ele saiu E falava Não sai, cara Pelo amor de Deus Eu te deixo uma semana No quarto do paredão falso E você volta Pelo amor de Deus Não sai Porque É muito triste Uma pessoa sair É... É... Tipo Na situação Que ele saiu Sabe É muito É muito triste Uma pessoa sair Porque ela ficou Sobrecarregada De tanto sofrer De tanto ser Rechaçada De tanto abuso Psicológico Que ela sofreu E as outras pessoas Não fizeram nada Sabe E a situação do Lucas Foi uma parada Triste Tá ligado Foi triste Foi triste Não tem outra palavra Tá ligado Não deu nojo Não deu desespero Não deu medo Deu tristeza, cara Porque você vê O Mal vencendo Sabe Foi muito Foi muito triste Sei lá Às vezes parece que O Big Brother Se abstém de certas Responsabilidades Que passam Do limite Um pouco Mas Foi a escolha do Lucas E a gente sabe Que foi o melhor pra ele 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 precisava Sair um pouco Desse jogo Então eu não sei Eu digo isso Mas eu não sei Nem se ele aceitaria Tá ligado Eu falo isso Porque eu queria Como viewer Mas A gente não sabe Se ele aceitaria Ele tava numa situação Que era Que era triste Era Era pesada A cabeça dele merecia Essa paz A cabeça dele merecia Esse amor Que ele tá recebendo Então foi da melhor forma Tá com 7 milhões No Instagram Show de bola É isso Mas a gente queria você ganhando Vamos ganhar muito mais Muito mais prêmio Do que um milhão e meio Como diria a Camila de Luca Gritando surtada Um milhão e meio É muito pouco Pra isso aqui Mas enfim No fim das contas O Luca saiu mesmo Ficou saído A casa no dia seguinte Foi uma parada Foi uma parada Assim Eu fiquei assistindo Bastante tempo É... No dia seguinte Que aconteceu tudo isso Só acordando de ressaca Eu não sei o que aconteceu Só um PS Eu não sei o que aconteceu Porque essa parte Eu não vi Eu vi que a Clara Teve umas lavadas de pano Ali com o Arthur Pra entender E tudo mais O que aconteceu Mas eu só sei Que quando eu acordei Tava dormindo O Arthur No quarto do líder Lembrando que o Arthur É o líder Bem importante A gente lembrar O Arthur no quarto do líder Dormindo no chão E a Sarinha A Sarinha não A Carlinha Deitada na cama Sozinha Como isso foi acontecer Eu não sei Mas eu só acho assim Que tá certo Que tem que ser Sai mesmo Gente A Carlinha Foi demais Foi demais Enfim Não sei o que aconteceu Eu só sei que tá certo Tá certo Aí No dia seguinte Tocou o Big Phone O Gilberto Ele tava Deitado na sala Porque ele tava Com a roupa de Como que chama Deixa eu só botar Meu bagulho pra carregar Ah não O cabo não tá fácil Então eu não vou botar O Gilberto Ele tava deitado na sala Porque ele tinha que dormir lá Por causa da fantasia dele Tá ligado Então A males que vem para o bem Como ele tava lá na sala O Big Phone tocou Tava absolutamente A casa inteira dormindo Ele levantou mais rápido E já tava ali na porta E Apertou o botão E ele saiu correndo lá Conseguiu atender o Big Phone Por pouco O Bill não atende Pela segunda vez Terceira vez Sei lá quantas vezes O Bill atendeu quase todos E Enfim Foi o Gil que atendeu dessa vez Aí era aquele esquema De você dar uma imunidade Pra alguém E bota alguém no paredão Rainha sensata O Gil colocou Carol Conká no paredão Com muito prazer e felicidade Enquanto ela dormia Inclusive Tipo ele só acordou Ela deu a pulseirinha Ela voltou a dormir E ele deu a imunidade Pra Sarah Sua fiel companheira E amiga E piriri pororó Enfim Aí Depois disso O pessoal foi meio que Uma galera foi acordando Uma galera não Eu tô meio que retomando Na memória Porque agora é coisa Mais de pay per view Mesmo De detalhes É Tá Aí o pessoal ficou acordando Aí beleza Aí Carol Conká acordou Quando Carol Conká acordou A primeira coisa que ela fez Foi falar com o Arthur E ela inclusive fala Pela casa que ela se arrepende muito De ter falado com o Arthur Nesse momento Quando ela foi falar com o Arthur O argumento dela é Que sim A Carla tinha sim Dado em cima do Gil E que ela pode ter um pouco de ciúme Mas não é bem assim E E umas coisas boas Tá ligado Foi uma conversa muito merda Ela ficou tentando manipular o Arthur Só que o Arthur já tinha tido Alguma conversa com a Carla Não é à toa que ele até dormiu no chão Então Já tinha limpado essa barra Só que quando ela viu Que o Arthur não respondia a ela Que ele só escutou meio Ah tá bom então Vai, fala, fala Tá bom, terminou Obrigada, tchau Ela percebeu que tinha alguma coisa errada Depois disso As psicólogas foram liberadas Um pouco depois E aí uma galera Foi falar com o psicólogo Que a gente nem sabe Se é psicólogo Ou se é Boninho Que fica essa Que é estilamento Porque foi no horário do psicólogo Que vazou a voz do Boninho Se eu não me engano Foi mais ou menos Por esses momentos É Então o pessoal Foi falar com o psicólogo E aí Nunca saberemos Nunca saberemos Não aguento mais A produção jogando Fica quieta A produção Pelo amor de Deus Deixa no máximo Os textos Os diálogos do Thiago Que já são o suficiente pista Aí enfim Depois que rolou isso daí Do nada Mais uma vez E foi uma parada Que eu não peguei o tempo Porque tipo assim Eu tava na casa De uma amiga minha E foi o tempo De eu dirigir Pra mansão Quando eu cheguei E liguei a mansão No pay per view A Carol tava falando Pra todo mundo Que ela tava com um sentimento De De fracasso E de decepção E pura tristeza Porque ela percebeu Que ela errou E que ela tinha errado E que ela errou mesmo E que ela tem que sofrer mesmo Do nada Do nada Ela saiu a própria Gente A psicóloga É Jesus Cristo Né A psicóloga É Jesus Cristo Porque conseguiu mostrar O erro da Carol Conká Em Ó Em um negócio Mas a Carol Conká Ela é um eterno tiro no pé Tá ligado Porque não é uma parada Que alguém tá mandando ela ser Simplesmente Ela é podre Então o que que aconteceu Ela sempre vai ter uma merda Pra gente culpar ela Tá suave galera Relaxa Ela percebeu Que ela errou com a Carla E aí ela Falou que ela precisava Pedir desculpa Pra todo mundo E não sei o que Só que aí tem uma parada Engraçada A Rede Globo Avisa as coisas Só pro Projota E pra Carol Conká Tá ligado Pro resto não Então ela no medo Ela ainda tava Ela tava lá Na primeira semana Tá ligado Ela ainda tava procurando O Lucas pra ficar bullying Tá ligado A Juliette Juliette bobiou Vai tomar na festa também Tá ligado A coitada tava lá Na primeira semana Ai Ai a Carol Conká Sentou uma hora Com a Lumena Começou a conversar Minha irmã Eu errei Minha irmã Eu Eu fiz Eu não Não pensei Eu deixei o ciúme Me tomar E não sei o que E viririvararó Aquele bababá Tudo Aí A Lumena foi vendo Que se a Carol Tava se sentindo mal É porque ela Foi levada Pro fundo do posto Junto né Que ela tava ali Ó Na Carol Tá ligado Na Carol Ela tava ali Se a Carol tá falando É porque vai dar certo Taraná Pra quê Aí ficaram as duas Com cara de bunda né Canceladas Fomos canceladas lá fora Inclusive Uma parada engraçada É que o pessoal Eles avisam os jogadores E esquecem de pedir Pra disfarçar né A Carol com calma Uma hora Ela gritou no quarto assim Eu já tô cancelada Lá fora mesmo Por causa que eu peguei Um homem branco E porque eu chamei Um moleque de merda Não ao vivo Tá sabendo Bastante informação né E ninguém tá se importando De você ter pegado Um moleque branco Não minha filha Tá todo mundo Com dó Do moleque branco Que você pegou Porque não importa Toda essa coisa Bonita que você carrega Se você leva junto Um caminhão de bosta Três vezes maior Tá ligado Enfim Só chamou um cara de merda Só É então Ela é apegada A coisas pontuais Entendeu O que que tá acontecendo Agora Que eu não tô achando Nada graça Mas eu acho que enfim Se o Big Brother Não fizer nada A gente vai ter um final Bem triste Com tudo isso acontecendo Ainda tem uma perda De informação ali A gente sabe Que o lance da Carol Com a Carla Deu errado Só que ninguém sabe Ainda quem foi Que fez dar errado Tira a da Carol Que sabe que foi ela Ou não sabe né Porque a gente não sabe Realmente se ela acredita No que ela fala Porque se ela acredita Não foi ela E enfim Aí A Carol virou A Sarah sabe de tudo A Sarah e o Gil sabem né Eles são uns exemplos Uns seres à parte A Carol tá jogando Toda a culpa Dessa treta pro Bill Porque pra quem Quem ela consegue manipular Ela tá mentindo Falando que o Bill Foi um escroto Que não sei o que E tarará Pra quem já desconfia dela Ela só vira e fala Tá mas por que Que ele não foi falar Com você Gente O Bill Não tem que ir Falar com ninguém O Bill foi uma vítima Tá ligado Falta um pouco As pessoas irem Falar com ele Falta um pouco As pessoas irem Entender a versão dele Eu entendo Que é foda Nessas situações Tipo Mas O cara foi a vítima E é muito difícil Porque ela tá jogando Ele como macho escroto Pra caramba Tá ligado E não é a real E aí Ela começou a falar Que foi ele Que chegou nela E depois largou dela Que naquela festa Ele que queria ficar com ela E que não sei o que E piriri pororó A Carlinha tá acreditando Nesse rolê Porque o Bill Não foi falar com ela Enfim Hoje parece que ela começou Ela vai É uma parada Que parece até Meio diversão dela Tá ligado Que ela vai trocando De culpado Como ela troca de sapato Hoje ela acordou E decidiu Que o culpado É o Nego Di E parece que tem uns Clips aí Dela falando Que vai Botar a culpa No Nego Di Não sei o que É Aí é ela Tendo as brincadeiras Diárias dela Porque a Carol Conká Quanto mais eu vejo ela Mais eu vejo Que é uma parada Muito de Ai quem que eu Vou infernizar Hoje Sabe Porque O Carlinha Foi muito isso Sabe Enfim Depois O Arthur Ai gente Que líder bosta Na moral Que líder bosta Tipo assim O Arthur Beleza que ele não é mal Mas ele é muito limitado Gente O moleque não consegue entender Um Isso aqui do jogo Ele não percebe Nada Nada Que líder bosta O Arthur indicou O Gil Pra Pro Paredão Ele não tem Nada com o Gil Ele não teve Uma treta com o Gil O Gil não fez Nada pra ele Gente A única coisa Que o Gil Fez nessa casa Foi contra a Carol Uma vez E ela espalhou Um monte de mentira Pra ele E depois De ele ter sofrido Uma mentira Da Carol Ele ainda Cai na mentira Da Carol Mano Ai Olha Ou esse moleque Acorda pro jogo Ou ele é realmente Uma pessoa limitada Porque não vai dar Manipulada pelo Projota Dois limitado Então gente Pelo amor de Deus Tá ligado Mano Eles não tiveram a capacidade De tipo assim Criticar O Projota tá bravo Com o Gil Porque ele não foi falar Com a Carol Projota O moleque é uma vítima Pelo amor de Deus Ai Olha Enfim O Arthur foi muito bom E eles são Ai Olha 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 Mas também foi um pouco Não sei se foi errado Enfim Ou a imunidade Pra Sarah Eu achei que O Bill seria genial Se ele desse a imunidade Dele pro O Gil seria genial Se desse a imunidade Dele pro Bill Isso seria De uma genialidade Assim ó Acima Mas ai realmente Ele e a Sarah Estariam em risco Então ele fez Ele foi pelo safe Ai eu já não acho burro Eu acho só ir pelo safe E ele não tem tanta informação Quanto a gente Mas enfim Ai a anta do Arthur Indicou o Bill Só que quem é indicado Pelo líder Não tem chance De voltar Do No bate e volta A casa Indicou O acrebiano Mais uma vez Então o paredão Foi É Arquebiano É Enfim É isso Ai teve o bate e volta Que participou Arquebiano Carol E Juliette E ai a Carol ganhou Só que Era uma prova de sorte E no dia seguinte A Carol Não só A gente percebeu Ela tomando um sustinho Com algumas informações Um sustinho Com algo que ela viu Mas no dia seguinte Ela assumiu Que ela viu Que a mangueira Tava colada Ela realmente assumiu Que ela viu Os erros Vinhos visuais De produção Da prova E abusou deles Isso ai é tipo Um bug abuser Tá ligado Em qualquer jogo Isso é errado Na Riot Dá até ban Se você é bug abuser E Até então Nada foi dito Quanto a isso Ela assumiu Tá clipado Tá rodando a internet inteira Ela assumiu Que ela não ganhou A prova na sorte Ela ganhou a prova Observando Não era uma prova De observação Era uma prova De sorte Então Sei lá O Big Brother Pode falar Que ela jogou Com o que tinha Pode Mas e aquela vez Que a Thelma Foi invalidada Uma prova Porque a prova Estava errada Por erros técnicos Entendeu Já cancelaram Uma prova De uma ex-vencedora Do Big Brother Eu não sei Porque Que logo O Carol Com o K Seria diferente Tá ligado Mas enfim Ela disse Que foi no 20 Só pra olhar É então Ela foi lá Olhou Tipo assim Foi muito Foi muito baixo O que ela fez Tá ligado Foi muito baixo Então Eu acho Que se essa prova Não for cancelada Foi só Por favoritismo Mesmo Porque velho Tudo bem Que o Brasil inteiro Odeia essa mulher Mas É o jogo E o Big Brother Sempre foi muito rigoroso Com as regras Eu não sei Por que que tá Afrouxando agora Porque Se humilhação Não é motivo De ser expulsa Abuso psicológico Não é Digno de ser expulsa Não saber Que não é não Não é digno De ser expulsa E aí Quando ela rouba De uma prova Ainda a prova É validada Eu acho Que vai ser Uma grande decepção Assim Sabe Tipo Tá Tá deixando ser gostoso O jogo Tá ligado Porque eu tava falando Isso até ontem Com o Babi e Jesse Mano O Big Brother É muito legal de assistir Porque quem assiste Joga Tá ligado A gente joga Pra caramba Aqui fora A gente não joga Só com o paredão Tá ligado A gente joga De diversas formas Olha o Instagram Do Lucas Tá ligado A gente viu Uma vítima Sendo injustiçada A gente foi lá E deu o número Que ele merecia Provavelmente A gente vai conseguir Dar a grana Que esse moleque Merece pra vida Depois desse Big Brother Sabe Mesmo ele desistindo Em menos de um mês O moleque Tem a vida feita Porque a gente joga E a partir do momento Que a gente A gente jogador Tá vendo que o jogo Tá com falhas E o mestre do jogo Tá cagando Vai dando Tipo Porra véi Então eu tô jogando De palhaça Eu sou uma piada Pra você Rede Globo Sabe Enfim Tchau 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 Tchau